Oi pessoal! Aqui no começo do ano, né? 1º de janeiro de 2021, não é Pai Lê? Isso mesmo! Aí o povo pediu e a gente vai fazer o quê? Um banho de prosperidade pra você tomar, tá? Já no começo do ano pra tirar as urucubaca, tirar o olho gordo, as inveja, toda a energia negativa e você fluir em 2021 na força de Oxum e de quem, Pai Lê? E de Oxalá! Ai, Pai Lê! E pessoal, você vai precisar de uma bacia, pode ser qualquer bacia, tô com uma bacia de água, da casa de macumbeiro, tem tudo, tá? Manjericão, tá? É gostoso, hein? Isso aqui no macarrão, gostoso, né, Pai Lê? Manjericão, aquele pingo de ouro, tá? Pingo de ouro que fala o brinco de Oxum. Gente, as folhas que eu vou colocar são essenciais, tá? Mas se você não tiver todas as folhas, não tem problema, tá? Manjericão, pingo de ouro... Só que aí não troca por outra, né? Não, não troca por outra. Se não tem, não coloca, tá? Se tiver duas folhas, se tiver um manjericão, só o manjericão. Eu vou fazer um banho de axé aqui, tá? Rosa amarela, tá? Ah, não tem rosa amarela? Não precisa, tá? Eu vou tirar até o talo, rosa amarela, tá? Vamos aí. É um banho poderoso, tá? Rosa amarela, não vou demorar muito. Rosa vermelha, Oxum é o amor. Pra você que tá apagada, tá invisível, né? No amor, ninguém te enxerga, ninguém te quer, ninguém te olha, tá? E você tá aí mais apagada que lâmpada véia, tá entendendo? E isso é pano pra véia, tá, gente? Coloca rosa vermelha. Se tiver, tá, folha da fortuna, tá? Essa folha aqui, tá? O dinheiro, o dinheiro não pode faltar, o amor não pode faltar, tá? Quantas, pai William? Não interessa, bota o que você tiver. Ou duas de cada uma, ou três de cada uma, tá entendendo? Importante é que você vai fazer o seu banho da prosperidade. E rosa branca, tá? Rosa branca, pode ser aqui essas rosas compradas, pode ser rosa de jardim. Essa aqui é rosa de jardim, aqui no Templo de Girassol. Não é só o Museu de Zorixá, nós temos todas as plantas sagradas, porque eu me preocupo muito. Nós temos zobi, nós temos dedezeiro, tá? Que é uma região que você não encontra, tá? Mas aqui nós temos, porque eu mando vir de longe pra plantar, pra gente ter no Templo de Girassol também, essas plantas. E tem aqui, tá? A rosa vermelha. Eu coloquei, então, rosa vermelha, rosa amarela, rosa vermelha, brinco de ouro, né, pingo de ouro, que tem jardim, qualquer jardim, tem uns espinhozinhos, cuidado pra não machucar a mão. Folha da Fortuna e manjericão, que é da Oxum, né? E agora eu tenho aqui, esse aqui é muito difícil de encontrar, tem ter rede candomblé que tem, tem lugar aonde dá muito. É o Acocô. O Acocô, eu costumo até, tá entendendo? Dá pro guia cruzar, ou dobro bem dobradinho e coloco dentro da minha carteira. Pra quê, Pai Lê? Pra nunca faltar dinheiro. Eu sempre dobro, é que a minha carteira não tá aqui, isso aí eu ia mostrar pra vocês. Então é dobradinho dentro da minha carteira, essa folha de Acocô, tá? Dobradinho. Com quem que o senhor aprendeu isso? Claro, com o Pai de Santos, Babalorixá do candomblé, tá? Que um troca figurinha com o outro. Enquanto muito anda brigando, ah, porque eu só dou mandação do candomblé, em vez de somar e fazer a diferença, né? E anda brigando, o Pai William tem muitos amigos, muitos Pai de Santos do candomblé, que tem o maior respeito. Já emprestei aqui até o tempo, né? Fundaram o Exuanã, o Sain, tudo, pra quando precisar, uma mão, lavar outra, né? Não é, Pai Lê? E a gente tem que ajudar uma ao outro. Nós temos que começar a fazer a diferença, entrando aí pra 2021, se unir, parar de brigar. Isso tá errado. Tem gente que só vive atrás disso. Mas tá errado, esse deu certo pra mim, por que você vai dizer que tá errado? Vai cuidar da sua vida, vai se olhar no espelho. E geralmente, quem bota pitafo com os outros, quem critica os outros, tá? Quem coloca, tá entendendo? Defeito na vida dos outros é que anda errado. Porque uma pessoa feliz não incomoda a outra. Concorda comigo, Pai Lê? Concordo. Pai de Santos do candomblé, que são queridos, que são meus amigos, também concordam. Eu tenho certeza que a gente troca figurinha. Eu aprendo com ele, e eles aprendem comigo. Tem gente que diz assim, senhora, é da urbana do candomblé. Eu sou dos orixás. Respeita os orixás. Também não adianta, né, filho? Rebolar pra lá, bater cabeça pra cá e falar pra cá, e não respeitar Pai de Santos, não honrar ninguém, se achar a última bolachinha do pacote, viver cheio de ego, tá? Porque o Pai William não tem preguiça, eu não sou aleijado, ninguém precisa ficar mais banando. Eu vivo falando isso. Tem gente aí que quer ser banado. Ah, Pai William, tem meio até do meu terreiro aqui. Já fiz, feito aí no santo, que nem é pai de santo, que tá se achando o rei da cocada preta, tá entendendo? Que todo mundo quer que bate cabeça pra ele, bate cabeça. Rapaz, antes de bater cabeça, tá entendendo? Tem que saber o significado do orixá, saber o que é respeito, saber o que é humildade, porque a gente não lida com pavão, a gente lida com o quê, Pai? Pai Lê? A gente lida com gente que tem igualdade, gente que tem axé, gente que tem amor, gente que não tem preconceito, tá entendendo? Gente que não é racista, a gente lida com gente que tem amor no coração. Quem tem amor no coração não quer ser adorado, tá? Respeita o orixá, não é você querer ser adorado, não é roupa bonita que vai fazer a diferença, tá? É as obras que você realiza, é o axé que você tem, andar que nem um pavão e não tem obra, tá entendendo? Olhar pra você e você não sair, tá entendendo? Da mesma encruza, aí querer botar defeito no centro, querer ser adorado, tá entendendo? Eu desconcordo. É humildade em primeiro lugar, obras, tem que ter obra. Não adianta cantar galo perto de mim não, se não tem pena, tá? Meu pai me dizia uma coisa e é verdade, de uma garrafa não se tira cabelo. Quem tem, tem amém, quem não tem é só gogó. Então tá aí. Colocou, se tiver, as folhas da cocô, coloca. Se não tiver, não coloca, tá? Aí o que é que vai colocar? Água de poço, aqui é o que mais tem, né? Porque no tempo é tudo água de poço. Não tem cloro, não tem nada, não tem água de poço, coloca o que, pai lê? Água mineral. Água mineral, olha, 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 água mineral. Pega água da torneira mesmo. É, de torneira, mas não pode ter cloro, né? É. Ou dá chuva, espera chover. Esse ano vai chover. Ah, mas água mineral, acho que todo mundo dá pra ir lá comprar umas duas garrafinhas, É, aí bota água mineral, aí vai do que? Camão. Ferve, pai William? Não. Coloca o que? Camão. E vai, né? Eu até aconselho, aqui eu tô fazendo mais praticamente pra você fazer em casa, mas quem tem um pilão, é bom socar no pilão pra tirar a ceiva, né? Tirar bem a ceiva, deixar bem batido mesmo, pra você não ter pressa, né? Tá começando o ano, tem muita vida por aí, não pode sair muito de casa, fazer aglomeração, então tem que inventar alguma coisa o tempo, né? Tem que usar o tempo que tem pra fazer o quê? Macumba, simpatia, dar like no meu canal, compartilhar o meu canal, não é verdade? Não sou bem transparente, tudo que a gente faz é transparente, tá? Tem umas coisas aí, eu falo assim, gente, quem tem amor não importa a religião, quem tem amor ela respeita o semelhante, tá? Tem muita gente que ela sempre quer me cutucar, ou cutucar fulano, esse tipo de gente pra mim é fraca, tá? É que nem às vezes eu falo muito de igreja, que eu já fui de igreja, ah, já foi? Claro que já! E eu tenho respeito muito grande pela igreja, tem porque tem muita gente boa lá também, tá entendendo, gente? Tem, tem muita gente lá sábia, tem muita gente inteligente, tem muita gente lá que tem amor, tá? Tem muita gente lá que o pai William tem um carinho muito grande, como eles têm respeito por mim, eu tenho respeito por ele. Agora a pessoa sem respeito ela pode ser da Umbanda, ela pode ser do Candomblé, sem respeito, ela pode ser católica, ela pode ser crente, sem respeito ela não vale nada, ninguém vale nada. O importante é a gente ter respeito pelo ser humano, não é, Pai Lê? Isso. Não é? Nós vimos muita coisa, muita, esse ano que passou, foi um absurdo de tanto preconceito e tanto racismo pessoas burras que usam, que vivem dessa forma. Cara, nós estamos em 2021, o que é isso? Cadê, tá entendendo? O respeito das pessoas. Agora tem muita gente que é muito poderosa na internet, né? Não é, Pai Lê? Na internet elas falam tudo, né? Na frente da gente, né? Não passa uma agulha no, no toba, né? Mas na frente, na internet ela se acha o rei da cocada preta. Na internet vale tudo, tá? Aí é che... Tá cheirando aqui. Aí coloca o quê? Mel. Mel. Tá? Já tinha misturado, tinha um pouco de mel, já tinha misturado. Pode colocar essência de folha de laranjeira? Pode, melhor ainda. Se não tiver, não precisa. Pode colocar um perfume que eu tenho aqui meu, Pai Lê? Pode, tá? Aí fez o banhinho, o que é que faz? Mas nem precisa de perfume, né? Não, não precisa. Só o manjericão aí. Só a água, o manjericão. Ó, super fumado, hein? Maravilhoso. Aí o que é que faz? Coa, pode jogar o resto no lixo, tá? Depois que estiver bem curtido. Toma um banho de higiene, banho de higiene, é um banho de sabonete, papau, fica com o corpo limpinho. E toma do pescoço para baixo. Deixa secar no corpo, não enxuga com toalha, não. Veste uma roupinha branca, uma roupa amarela, uma roupa clara e veste e passa o dia. Vai ficar cheiroso, perfumado, com cheiro da natureza, tá? E vai dar caminho para você, vai dar prosperidade, vai tirar energia negativa, vai abrir porta para você. Pode acreditar, tá? Tudo é possível ao que crer. Então, tá aí o banho para você começar o ano de 2021 com muito axé, com Oxum e Oxalá. muito axé, muita prosperidade, muito caminho, muita igualdade, antes de julgar qualquer pessoa. Faça uma análise de você mesmo, tá? Uma reflexão de você mesmo e vamos que vamos, tá bom? E muita macumba no rabo dos outros. todos os outros. am